Conheça agora a história do Walter Luiz. Ele é motorista profissional, mas fora do trabalho, não usa o carro para nada, prefere a bicicleta. Veja só. Neste que é o último bloco do nosso programa, nós vamos contar para você a história do Walter, um motorista profissional que deixa o carro de lado e usa a bicicleta. Quanto que começou isso, Walter? Há 10 anos, quando eu comecei a trabalhar como motorista profissional no Supremo Tribunal Federal, eu fiz a opção de comprar uma bicicleta. Era maior do que essa. E desde então eu comecei a me locomover da minha residência até o trabalho de bicicleta. Às vezes eu vinha de metrô e às vezes eu vinha até a pele. Recentemente eu comprei essa bicicleta, tem uns 3 anos, para facilitar a minha locomoção dentro do metrô. Ela é uma bicicleta dobrável, então ela fica bem mais fácil. À medida que a gente chega no metrô, ele está mais lotado, tem maior quantidade de pessoas. Bom, mas essa história a gente vai deixar daqui a pouco para a gente mostrar todo o seu trajeto. A gente vai de carro, aqui um veículo do Supremo Tribunal Federal, e o Walter está ali com a nossa câmera para gravar tudo em detalhes para você. Logo depois de deixar a garagem, o primeiro obstáculo ao preparo físico é subir uma rampa. Depois o caminho é alternativo rumo à ciclovia. É preciso dividir espaço com os carros, passar por uma calçada e enfrentar o trânsito pesado da esplanada dos ministérios. A gente pode observar que neste ponto aqui o Walter tem algumas dificuldades, na verdade muitas, porque o trânsito nesse cruzamento aqui de Brasília é muito intenso, a gente pode ver carros passando o tempo inteiro. E aqui é o lugar mais perigoso mesmo, né Walter? Por duas vezes o que aconteceu? Fui atropelado. As duas vezes que eu fui atropelado, o trânsito não estava tão lotado, na verdade foi um domingo à tarde, onde o motorista saiu daquela via e me acertou lá naquele cone. Ele estava devagar, acabou que eu não me machuquei tanto. Bom, ainda bem que você está inteiro, continua na bike e nós vamos continuar acompanhando o seu trajeto. Vamos lá! Agora a infraestrutura ajuda o nosso ciclista. Bem, agora não tem mais obstáculo. Aqui, na verdade, reina a paz nessa ciclovia. É, Walter, mas nem tudo é paz, viu? No cruzamento da ciclovia com a rua, o taxista não vê problema em bloquear o caminho dos ciclistas. O trajeto até a rodoviária é rápido, basta esperar o sinal abrir e seguir em frente. Como a ciclovia termina, é preciso ter cuidado com os ônibus. São muitos por aqui. Depois, como são muitos pedestres, o Walter prefere empurrar a bicicleta para não correr o risco de machucar alguém. Pela frente tem escadas rolantes, rampas, mas nada muito difícil. Ainda dá tempo de ouvir uma boa música. No metrô, encontramos outros ciclistas. Uma rápida parada para conversar. Você sempre pega o metrô e deixa a bike aqui? De vez em quando, quando eu vou resolver algum problema na rodoviária, rapidinho, eu sempre prendo ela aqui e volto, retorno e vou para casa. Nas catracas, os funcionários do metrô deixam as bicicletas passarem por uma entrada lateral. Como o trajeto do Walter é feito misto de bicicleta e metrô, a gente está acompanhando ele aqui na estação de Brasília. Como que é esse percurso misto? Ajuda bastante? Com certeza. Além de ajudar bastante, a gente diminuiu o tempo razoavelmente de um ponto ao outro. E para quem está pensando em fazer como você, tem alguma dificuldade aqui no metrô ou não? Eu utilizo o metrô. Eles não deixavam a gente acessar o metrô com a bicicleta. E com o tempo, a gente foi reclamando na administração, eles foram começando a flexionar isso e começaram a disponibilizar o último vagão. Hoje, tem muita gente utilizando. Se você observar, a gente percebe que muitas pessoas me dão trabalho. Isso facilitou bastante. Então, a gente tem um vagão exclusivo aos finais de semana, que é o último vagão. E durante a semana, a gente divide. O metrô chegou. Vamos. Não era o nosso trem ainda. Enquanto isso, na estação, cruzamos outros ciclistas. Cinco minutos depois, é hora de embarcar. E agora, a gente vai ver como que é o dia a dia do Walter, aqui dentro do vagão. A gente pode perceber que ele dobrou a bicicleta. A sua bike tem essa vantagem, né? Senta aí, Walter. De poder dobrar, né? Isso foi uma das melhores alternativas que eu já vi. Andar com a bicicleta dobrável, não tem coisa melhor. Inclusive, quando eu viajo, eu faço as viagens de avião, eu levo ela em uma mala grande. E aí, quando eu, por exemplo, viajo ao Rio de Janeiro, eu saio do Santos Dumont e vou até Copacabana de bicicleta. Mochila nas costas, não tem problema com táxi. 17 quilômetros, muito perto. O trem está vazio, mas nos horários de pico a situação é bem diferente. Os passageiros não reclamam da convivência com ciclistas. É difícil a convivência? Como que é a convivência com ciclistas? Ou é tranquilo? Não, é tranquilo. Eles ficam no canto e eu geralmente sento lá na frente. No espaço dele ou no meu, normal. Aproveitamos o desembarque para conversar um pouco mais com o nosso ciclista. E agora, para onde que é seu trajeto, Walter? Agora a gente está na segunda, na terceira e na última parte, né? Agora eu cheguei na Concessionárias, que é a estação onde finaliza o meu percurso. Aqui eu vou para a minha casa e da minha casa eu vou até a universidade. Então, nesse momento agora, eu já estou mais próximo do que nunca da minha casa. Aqui é só subir as escadas e já estarei chegando em casa. Para subir a escada é preciso ter força. Aqui a bicicleta é passageira do Walter. Fim da viagem, mas temos tempo para um último bate-papo. Bom, e chegamos, né, Walter? Até do lado da sua casa. É tranquilo utilizar a bicicleta no dia a dia mesmo? Em parte, sim. É uma facilidade para se locomover. Em parte, não. Tem que ter um planejamento? Tem, com certeza sim. Lembrando que esse percurso que a gente acabou de fazer, que foi do meu serviço até aqui, tive alguns obstáculos, né? Pessoas que entraram na frente e tal. Mas não é fácil. E para a saúde, vale a pena? Muito, muito. Evita muito a gente frequentar o médico. Bastante. Bom, contar uma outra história importante para vocês. É que o Walter, além de motorista profissional, ele trabalha de noite, ele é biólogo. Ele vai chegar na casa dele, vai para a universidade, onde ele ainda continua fazendo um trabalho lá. E depois ainda vai para praticar um esporte à noite, né? O que você faz à noite? Na verdade, eu chego agora, essa primeira parte do meu percurso, eu vou até em casa, deixo alguns materiais meus, pego outros materiais e vou até a universidade, que é onde eu continuo ainda trabalhando com pesquisa. E, à tarde, eu pratico algumas atividades físicas. Às vezes eu corro, às vezes eu pedalo na própria bicicleta aqui no parque. Mas, geralmente, eu vou treinar jiu-jitsu. Aí eu vou para Taguatinga Centro, onde eu treino jiu-jitsu, que é no segundo batalhão de polícia. E o seu trajeto todo durante o dia é na Magrela? Sempre, sempre. Há 10 anos, com certeza. E se recomenda outras pessoas a fazerem isso? Sempre também recomendo, sempre que possível. Até ir à padaria, vá de bicicleta, não precisa ir a pé, não. Aliás, não precisa ir de carro, a pé também é válido, né? Mas sempre a bicicleta é uma boa saída. Já que o trânsito em Brasília está ficando cada dia mais caótico, né? Então, a bicicleta é sempre válida. Para a saúde e para a facilidade de se locomover. Tá certo, volta. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus, o prazer foi meu. Vai nessa. Um abraço. E ele vai mesmo, e sempre de bicicleta, com a magrela de bike. O Repórter Justiça termina agora. Mas você pode rever os nossos programas anteriores no portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na semana que vem com mais um programa recheado de informações úteis para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.